Música É o making of? Hoje é minha estreia, estou muito feliz! Música Aqui é o Alphanato, onde nós temos a escola de teatro. Alphanato já está indo de casa, e hoje a gente veio aqui pra fazer um espetáculo pra tecar. Vamos lá? Vem comigo! Música Música Patrick, tá fazendo o que aí rapaz? Boa tarde! Música 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 A luz acabou gente, nós arrumamos um carro aqui ó, pra continuar com o trabalho, tá vendo? Ali ó, é ali que vai ser o seu espetáculo agora. Sí ou o dólar? Sí! Vamos cantar parabéns para as duas aqui? Vamos, vamos! Então vamos lá! Parabéns para você! Viva!